Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS CUTINH VAMOS CUTINH VAMOS CUTINH QUE A VIDA É CURTA E NÓS VAMOS TUDO POM CAIXÃO NÓS VAMOS TUDO POM CAIXÃO NÓS VAMOS MORRER É DEFE É DEFE É DEFE Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ed. Valeu, grudada. Peguei ele na botiga. Ah, calma. Fui lá na boca. Paulinho. Paulinho, chegamos nos mil, Paulinho. Chegamos nos mil. Não, mil e um, né? Eu vou me inscrever nesse canal aí. Pau, não se inscreveu ainda. E um inscrito. Sobe lá, segue, deixa o like. Compartilha. Melhor canal de surfskate de Porto Alegre. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal. Mal, mal mesmo, mal, mal mesmo, mal, 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 mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou, eu sou, eu sou mal Mau, mau mesmo, mau, mau mesmo, mau, 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 mau mesmo